E o pessoal mais jovem, então vamos colocar os adolescentes de hoje, eles chegam a verbalizar em pesquisa falando o seguinte, quando eu percebo que é publicidade, eu não clico. Olha que impacto que você tem para as organizações. Quem não migrar desse pensamento, dessa preocupação de ficar pilotando o computador e for trabalhar com estratégia, muito rapidamente vai estar fora de jogo, como já está acontecendo. Mas vamos preparar também o aluno profissional para que ele desenvolva essa capacidade de pensar e ir além, senão ele vai ser um piloto de computador, vai ser um digitador de luxo. E não, ele não é isso que a gente quer, a gente quer profissionais de marketing estratégico. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do e-podcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje aqui com um assunto para lá de interessante, com um professor internacional, um dos nossos coordenadores aqui, o Nino Carvalho, que veio para falar sobre o assunto marketing. Ele que está lançando um novo livro agora, que está lançando um curso novo aqui no e-podcast, e é um mestre nesse assunto, conhece profundamente marketing, é um mestre de administração, alguém que está viajando o mundo inteiro falando desse assunto, consultor há muitos anos nessa área, e está aqui hoje para compartilhar com a gente, não só a sua experiência, mas também falar um pouquinho do livro dele, e falar sobre esse tema super, super interessante, que é marketing. Uma ferramenta que as empresas não podem viver sem para capturar os seus clientes, para atrair clientes, para capturar esses clientes, manter os seus clientes fidelizados, e, enfim, ter sucesso nos negócios. Então, se você quer aprender muito sobre esse tema, fique ligado no episódio de hoje. E estou aqui recebendo, com muita alegria, o Nino Carvalho, que veio direto aí da Europa para poder fazer um tour aqui no Brasil. Você tem os seus compromissos, inclusive está aqui no e-pod também. Vai falar de livro, vai falar de curso novo, enfim, vai falar de várias coisas. E estou muito feliz de estar aqui com você, Nino, hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso e-podcast. Obrigado, estou muito feliz de estar bem, Rona. Obrigado pela oportunidade. A última vez que eu vim cá no e-pod foi logo no início da pandemia, então eu lembro perfeitamente. E é muito bom estar de volta, me sinto super bem aqui nessa casa, maravilhosa, tudo organizado, limpo, as pessoas agradáveis. Então é muito bom, me chame mais vezes. Quando eu procurei saber quem era o Nino, eu falei assim, poxa, o que eu vou encontrar quando eu for falar com o Nino e o Rona? Prepara para umas três horas de podcast que o Nino consegue falar de marketing sem parar e tal. E eu estou vendo que você está chegando aqui, trouxe livro, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente bateu um papo aqui nos bastidores. Tem muito assunto para a gente falar. Mas eu queria começar, assim, marketing é um assunto que eu diria até, se você for pensar, marketing existe onde sempre existiu venda. Onde tem venda e venda existe desde que o homem começou as relações comerciais. Isso é lá da Idade Média, lá de trás, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Porque o homem sempre transacionou. Claro que, obviamente, foi havendo uma evolução. Mas eu tenho um conceito para mim dos quatro P's do marketing lá, que sempre funcionou na minha vida de executivo, nos últimos 25 anos, assim, sempre funcionou muito bem aplicar esses princípios. Eu não sou um especialista em marketing, mas agora a galera, a audiência que está aí com vontade de entender mais sobre esse assunto, eu começo te perguntando isso. Ainda funcionam os quatro P's do marketing? Depois dessa evolução tecnológica toda, isso mudou ou não? Ou é um princípio que ainda, realmente, as empresas podem se adotar como base para poder fazer as suas ações, as suas estratégias de marketing? O Kotler ainda está valendo? Olha, é interessante porque existe muita gente que adoraria tirar do jogo os quatro P's, né? Então ficam tentando inventar coisas novas, às vezes novos P's. Só que é aquilo, olha, não há qualquer empresa que consiga funcionar sem ter um produto. Esse produto, ele vai ter que vender e comunicar, aí já é um outro P de promoção. Esse produto tem que ter um preço, pode ser zero, ele pode dar, mas zero é um preço, então tem que precificar. E tem que distribuir, tem que fazer chegar até as pessoas. Então os quatro P's estão aí. E eu te diria que tem até mais, que são os sete, quando a gente trabalha com serviços. Eu tenho que ter processos para aquele serviço poder ser entregue, para as vendas funcionarem, como, por exemplo, os funis de venda, o onboarding de clientes. Eu tenho que trabalhar com as pessoas que vão atender clientes, vão prestar serviço, os próprios clientes são pessoas também. E eu tenho que ter as evidências físicas, que também é um P lá do inglês, de physical evidences, como a gente está aqui no IPOG. Como eu falava, é organizado, é limpo, é agradável, as cadeiras são gostosas, as pessoas uniformizadas, bem iluminado. Então os P's de marketing, não há como qualquer empresa funcionar sem trabalhar essas variáveis. Então sim, está sempre funcionando. E claro, isso aí, a gente tem que usar outras variáveis para poder trabalhar o marketing bem feito, mas não tem como fugir de nenhum P do marketing. Entendi. Então o conto vai estar valendo ainda, de quatro passa para sete, mas enfim, continua sendo na essência assim. Eu fico pensando, a minha mãe, ela tem 80 anos, mas é, eu diria assim, uma praticante disso aí. Ela tem uma banca na feira, produz o seu artesanato lá. E eu vejo na prática ela fazendo exatamente isso daí, né? Ligada no seu preço, ela até exporta o artesanato dela, incrível. Tem cliente que compra para mandar para fora. Outro dia estava vendendo em dólar, né? Dona Clarita aí, um abraço para ela. E ela, sim, tem lá a categorização dos seus produtos, como é que ela organiza. Tem a parte da precificação, que ela sabe direitinho o limite. Ela tem a pesquisa da concorrência ali na feirinha dela. Ela sabe como fazer isso daí. Tem a praça, a feira lá, mas hoje ela está no digital também. Imagina, né? Vende no WhatsApp. Olha assim. E aí eu quero falar um pouco sobre esse lance da tecnologia, né? Porque se a gente olhar bem, quer dizer, de 20 anos para cá, a tecnologia habilitou muitas mudanças na aplicação da ferramenta do marketing, né? E eu queria falar com você um pouco sobre isso, assim. O que que, recentemente, pensando em 20 anos para cá, quais foram as grandes mudanças no marketing que a gente pôde observar? E que realmente as empresas podem trabalhar? E os profissionais também, né? Estão falando aqui com uma galera, audiência que está aqui assistindo, provavelmente são profissionais que estão interessados em entender mais sobre isso. Então, o que que a gente pode falar dessa evolução do marketing? Olha, o marketing sempre foi afetado pela tecnologia. E como o marketing se preocupa, e você falou muito bem, em trazer, né? Pegar esse potencial cliente, converter ele e manter dentro de casa, eu estou, então, dependendo lá do outro, esse outro usando muita tecnologia e influenciando ele com o meu trabalho. E para poder fazer lá o jogo de competir, de me comunicar, de vender, de divulgar, eu preciso também cooperar com o que está na moda, com o que funciona. Então, todas essas evoluções tecnológicas sempre influenciaram o marketing, até muito lá atrás, né? Navio, locomotiva, aquela coisa toda, ajudava o marketing. Só que mais recentemente, óbvio que o grande boom foi quando a internet chegou. Eu costumo dizer que a internet, né? O profissional de marketing ficava lá pensando, poxa, como é que eu vou conseguir entender melhor dos clientes? Como é que eu vou conseguir monitorar melhor a concorrência? Como é que eu vou conseguir, de uma maneira mais fácil, vender meus produtos para outras praças? Aí, de repente, ó, chega a internet para a gente de marketing, sabe? Então, a internet ajudou a permitir tudo isso, né? E aí vem a internet, aí depois redes sociais, né? Logo na sequência, aí agora inteligência artificial. Então, isso vai atropelando a sociedade como um todo em vários aspectos e também o marketing. Então, a gente de marketing está sempre conectado de uma maneira tão íntima, vamos dizer assim, que é muito difícil a gente dissociar. Não, olha, você tem o marketing e você tem o marketing digital. Você tem a internet artificial e o marketing vai utilizar. Eu não consigo nem ver essa separação, né? A gente não consegue fazer os trabalhos competir e olhar para a sociedade que vai nos afetar, né? Os diferentes atores sociais vão afetar a gente e, claro, lá o público que a gente vai querer atingir. Sem ter dentro da gente, dentro do marketing, intrinsecamente, a tecnologia. Então, a relação da disciplina, do pensamento, da prática de marketing com tecnologia, ela é, eu diria, eu vou até puxar mais do que você, né? Dessas centenas da Idade Média, né? Vem desde que existem relações de troca, né? Conforme você vai evoluindo as questões tecnológicas da sociedade, né? Seja lá o que for, ferramentas que ajudam a produzir coisas mais rápidas, né? Ou então, usar cavalo e depois carroça, depois por aí vai, para poder transportar mais rapidamente o marketing, a parte comercial, a parte de publicidade, vai se apropriando disso para também tentar surfar essa onda. E no momento é tudo que tem a ver com digital, com tecnologia, né? Com as questões dos algoritmos, etc. Robô e por aí vai. Não, vamos falar mais sobre isso, então, porque, assim, a minha percepção, talvez a gente saiu de uma, sei lá, pegando aí em gerações, a gente saiu de uma geração ali, geração da década de 80, 90, que era uma geração que estava, para você fazer marketing e alcançar um público grande, a marketing de massa era via TV, né? Jornais e TV, assim, né? Então, e você fazia uma divulgação do seu produto, da sua marca e massa, mais ou menos de uma forma unidirecional, né? Quer dizer, a empresa falando com uma massa de público, o público não podia, era a única via de comunicação que tem. Eu acho que minha visão, talvez a internet, proporcionou uma mudança muito drástica nisso, né? Numa vez que o consumidor começou a poder se posicionar e a voz dele começou a ser ouvida, porque na rede, na internet e com o avanço das redes sociais, né? Da velocidade dessa troca de informação, a voz do consumidor começou a aparecer. E aí o consumidor já também fala da empresa, né? Ele pode comentar, ele pode avaliar, né? Nós estamos no marketing da estrelinha ali, né? É perfeitamente, mas aí tem uma coisa curiosa que é o seguinte, a internet, na verdade, eu acho que por conta da voz, desse peso, do volume da voz que agora os consumidores têm, isso fica mais perceptível porque as empresas são obrigadas a ouvir. Mas, teoricamente, a gente sempre deveria ter passado para o outro lado do balcão e ouvir o cliente. Só que, como você acabou de colocar, em geral não era assim, né? A empresa, ela queria comunicar algum tipo de produto ou vender. Se ela tivesse dinheiro, ela tinha esse poder de colocar lá nos veículos grandes de massa, jornal, revista, rádio e televisão, e empurrar isso goela abaixo, né? E, por vezes, era exatamente isso, né? Era, temos um produto que fizemos uma pesquisa e esse produto parece que não vai funcionar. Então, faz o seguinte, vamos colocar em um caminhão de dinheiro e vamos entubar isso. E funcionava, né? Por conta dessa massificação muito bem feita. O Brasil é muito competente em publicidade, em comercial. Então, sempre foi assim, né? De cima para baixo e empurrando. E, em vez de sempre ouvir o cliente como deveria acontecer, isso demorou até chegar não só à internet, mas mais particularmente às redes sociais. E foi uma mudança, Rona, tão bizarramente grande, embora, infelizmente, precisou disso, que quando a internet começou e as redes sociais começaram a se popularizar, e eu trabalho com digital desde 97, né? E, basicamente, quando começou a internet comercial no Brasil, quando começou a se popularizar as redes sociais, as empresas não sabiam como lidar. Então, o cliente, ele ia no Twitter e falava assim, olha, eu estou reclamando de você aqui. E podia ser um zé ninguém que a empresa ficava em pânico por conta daquela repercussão, né? E acabava cedendo. Eu lembro que eu comentava com alunos nessa altura, né? E tal, já dando aulas, e parece que você falava assim, olha, parece que o cliente está com uma arma. Ele fala, se você não me atender, eu vou te colocar no Twitter. E a empresa se acuava com isso. E se acuava porque, honestamente, ela nunca teve que se preocupar muito em ouvir o cliente, né? A gente até brinca que aquela história do relacionamento com o cliente, que é tão importante, só existia quando eu ligava lá para a reclamada da minha telecom e falava, olha, eu quero cancelar, eu não aguento mais problema atrás de problema. Calma, senhor, não cancela, não. Eu vou passar você para o relacionamento com o cliente. Aí havia o relacionamento com o cliente. Na hora que eu dizia que eu queria cancelar, né? Então, agora, eu acho que ficou mais equilibrado, eu diria, a balança entre essa, vamos dizer assim, a relação de poder e de influência. Então, agora, as organizações, elas, infelizmente, vamos dizer, por um lado, é uma perspectiva muito instrumental delas, elas têm que ouvir e elas têm que, por vezes, ceder. E isso acaba acarretando em movimentos um pouco, às vezes, equivocados das empresas que não estão preparadas para poder fazer isso e se assustam com uma enxurrada de comentários, com o eventual cancelamento, né? Mas eu acho que é positivo. Eu acho que é positivo porque, em algum momento, a gente vai ter um equilíbrio. E é importante que as organizações privadas ou não privadas façam o que elas deveriam fazer desde sempre, que é, de fato, ouvir o cliente e atender as necessidades e desejos que esse cliente tem. Aí, talvez, eu perdo o processo que você falou logo no começo ali, né? Faz todo sentido, né? Porque já não é mais só produto, preço, praça e promoção. O processo de relacionamento com o cliente, talvez, tem que estar mais bem negros. O e-commerce, Ronan, você trabalhou durante muito tempo com tecnologia, tem uma vasta experiência nessa área, e-commerce. O segredo do e-commerce, basicamente, é processo e logística, né? Obviamente que esses dois pilares sendo fundamentados lá pelo cliente. A própria Amazon, lá do Jeff Bezos, quando nasceu, ele foi muito crítico nesses três pilares. Ó, o primeiro pilar é a gente tem que atender o cliente porque ele que é o centro de tudo. E, pra isso acontecer, eu preciso ter processos bem colocados e a tecnologia dando suporte, né? Então, isso aí, eu acho que é o grande barato do marketing. E é muito difícil fazer, né? Trabalhar processos já é difícil em várias áreas. Na área de marketing, mais ainda. Só que hoje a gente tem aquela graça de poder usar muita ferramenta automatizada, muita inteligência artificial. Então, se torna um pouco mais acessível. Mesmo lá, pra sua mãe, como você falava, que trabalha de uma maneira ainda artesanal, em vários aspectos, né? E isso remonta lá, desde lá do início da história, essa história é muito artesanal. E, entretanto, ela consegue, por conta dos acessos tecnológicos, também vender e ir pra outros países, né? E, às vezes, é de uma maneira tão avassaladora que você vai ver lá um pequeno empresário e falar assim, nossa, eu não consigo dar conta. Eu não consigo dar conta porque eu jamais imaginaria que ia ter isso. Eu não sei como fazer, eu não sei agora como dar um próximo passo. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante pra história. Eu acho que a gente tem muita felicidade, né? E a gente é muito sortudo, né? De poder ter pegado essa evolução. Você também, bem como eu, vivenciou esse nascimento da internet cá no Brasil, a evolução, o boom, a bolha lá em 2010, né? Então, eu acho que é muito rico a gente poder ser co-protagonista, né? Todos nós, nesse momento da história das empresas, do marketing, etc. É, eu estava pensando aqui, né? Você falou muito bem. Até um certo ponto, a empresa tinha... Era um canal de comunicação via única, a empresa falava, era massa, o consumidor só tinha que escutar. A partir do momento que ele pôde falar, o que eu percebo é que o consumidor hoje, ele... Às vezes, ele, pra comprar a marca, ele não vai na marca, ele vai no outro consumidor. Então, isso é uma mudança muito grande, né? Porque todos nós fazemos isso. A gente quer saber o seguinte, os comentários que as pessoas que compraram fizeram, né? Assim, então, pra eu confirmar uma compra, eu não acredito na marca. É isso que eu queria dizer, assim. Tô tentando juntar aqui as ideias, eu queria dizer assim, eu não acredito no que a marca diz. Eu acredito no que o outro cliente, no outro consumidor, o cliente daquela marca tá dizendo. Então, eu penso que isso muda muito o jogo do profissional de marketing, porque o profissional de marketing que tá por trás das estratégias da empresa, ele tem que tá super conectado nessa dinâmica, né? Porque o quanto a outro cliente recomenda, e aí eu falei do marketing da estrelinha, né? Marcar a estrelinha lá, a X estrelinha que recomenda e tal. Você falou da Amazon, talvez foi um dos precursores, né? Ali nas recomendações, no marketing da recomendação, isso mudou o jogo pras empresas. Eu acho que é disso que você tava falando aqui, muito, né? Olha, isso é muito interessante que você falou pelo seguinte. Antes de haver essas possibilidades que a internet nos deu e a tecnologia nos deu, a gente também ouviu outras pessoas, né? Então, você vai se lembrar lá quando a gente era mais jovem, a gente regula aqui a mesma geração, provavelmente, quando a gente era mais jovem, a gente falava com a pessoa, com o amigo, né? Vem cá, você gostou, né? Ou então via lá aquele grupinho nosso ali usando e tal. Só que agora isso aí foi amplificado de maneira brutal. Ao ponto que o pessoal mais jovem, então vamos colocar os adolescentes de hoje, eles chegam a verbalizar em pesquisa, falando o seguinte, quando eu percebo que é publicidade, eu não clico, né? Olha que impacto que isso tem para as organizações, né? Que sempre fizeram esse trabalho de publicidade, né? Então, agora que a gente está numa coisa, num meio mais, talvez, democrático, ou amplo, né? E tal, ou com mais pessoas interagindo num certo ecossistema, é exatamente assim, é estrelinha, é recomendação, é perguntar no grupo do WhatsApp, é ver nas redes sociais, é ver review, né? Curso de marketing bom no Brasil. E aí vai ter lá desde empresas vendendo aquilo, até pessoas comentando no blog, até professores e alunos também fazendo seus conteúdos ligados àquilo. Então, essa dinâmica, ela de fato impõe desafios à organização. Ela impõe desafios porque ela perde muito controle. Antes eu tinha muito controle, porque eu escolhi o que ia aparecer lá na televisão, na publicidade, aquilo ia para a rua, e se alguém reclamasse, não estivesse satisfeito, não ecoava muito aqui, não havia essa força. Agora não. Agora, quando eu, empresa, fiz qualquer tipo de besteira, eu talvez, antes que eu consiga perceber, eu já estou sendo completamente massacrado nas redes sociais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque começa a pressionar as organizações para serem mais transparentes, mais responsáveis, jogar mais limpo com o cliente, e entregar melhor em serviço. Porque se você não está entregando um serviço bacana para mim, se não está legal, olha, eu vou ali do lado, eu vou a um clique de distância, e eu compro outra coisa. E eu reclamo de você, e eu recomendo, olha, não compre com fulano, porque não é legal. E pronto, do dia para a noite, você começa a reduzir, 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 e depois você fala, o que aconteceu? Eu não sei, eu estou perdendo venda, de onde é que veio isso? Então, é muito importante estar antenado nisso. Entretanto, a gente tem que ter maturidade e calma. Olha, na época da pandemia, aconteceu também, muito abruptamente, uma série de mudanças, diversas, sociais, de comportamento, e a parte de consumo foi enormemente afentada. A gente não podia mais sair na rua, negócios quebraram, negócios tiveram que se reinventar. Você vê que o impacto foi tão grande, tão rápido, que marcas grandes faziam besteira, você falava assim, gente, eu não acredito que uma marca com essa experiência tinha um produto de mil reais, por exemplo, e agora em pânico, colocou por 149, porque mudou o preço. Não, as pessoas não querem mais comprar, então eu tenho que baixar muito o preço. Não, você está arrebentando com a sua marca assim. Como é que você vai justificar depois para um cliente que pagou mil, que agora você está custando 100? São coisas malucas. Então você vê que marcas mesmo conhecidas, grandes com recursos, ainda estão aprendendo a jogar esse novo jogo. E não é fácil de fato, é uma dinâmica muito diferente. Então eu vou puxar por aí, porque eu fico imaginando quem está na pele de um profissional que escolheu atuar nessa área. Então, seja no começo da carreira, seja está começando, seja quem já tem uma carreira, ou seja, enfim, quem está querendo se especializar, pensando nos profissionais, quais são os grandes desafios então para eles? Você está falando de vários, na verdade, você está falando de vários desafios. Como é que eles se preparam para isso? O que você recomenda, o que você aconselha para esses profissionais do ponto de vista de, bom, Miguel, você vai enfrentar essa realidade, uma realidade onde o consumidor está muito mais exigente e poderoso, o poder está na mão dele. Como é que esses profissionais se preparam? O que é importante na formação de um profissional? Olha, ele está exigente, ele está mais bem informado, ele é muito mais malandro em relação à tecnologia do que as empresas em geral são, ele é mais promífico em relação às marcas, ele troca muito mais rapidamente. Então, como é que esse cara se prepara? Olha só, eu em 2018, eu fui chamado para um grande evento na Europa que se chama Digital Enterprise Show, que acontece na Espanha. E fui lá dar uma palestra e a minha palestra era para uma plateia de CMOs, Chief Marketing Officers, então chefões de marketing de grandes empresas, e a minha fala foi sobre o fim, a morte do CMO. Eu falei assim, acabou esse seu papel como chefe de marketing, acabou o que a gente entende de marketing nas organizações, e aí, o que eu falava? Eu falava o seguinte, olha, com as novas tecnologias, com todo mundo praticando alguma coisa de marketing, com essa mudança na relação de poder entre organizações e consumidores, cada vez mais, os profissionais de marketing vão ser como jogadores de videogame, eles vão ter que saber pilotar a tecnologia, o robozinho, o Artificial Intelligence, comandar, para que ela responda muito bem. Isso já está acontecendo agora, todo mundo já tem acesso ao chat GPT, ao Copilot, ao Gemini, e a outras ferramentas tantas de tecnologia e de inteligência artificial que estão fazendo o trabalho que antes era 10 pessoas lá editando vídeo, imagem, etc, hoje você coloca lá o seu vídeo e em 15 minutos está tudo pronto, inclusive um highlight traduzido para português o que você imaginar. Essas mudanças fazem com que os profissionais de marketing ou quem quer trabalhar nessa área, quem quer prosperar e sobreviver, ele tem que cada vez mais se preocupar menos com a parte operacional, ficar lá pilotando a ferramenta e digitando coisa e edição e tal, eu tenho que começar a migrar para a estratégia, esse que é o grande barato e o grande diferencial. Como a máquina vai ser lá um estagiário maravilhoso, um assistente muito bem preparado com acesso ao que você imaginar no mundo inteiro, eu tenho que ter um pensamento crítico, eu tenho que saber raciocinar, eu tenho que saber pensar estrategicamente para mandá-la ao robozinho me dar as informações e me ajudar a trabalhar. Então, quem não migrar, e eu sou bem radical nesse aspecto e levo isso, inclusive, para o nosso curso do Hipólio. Eu acho que é um grande diferencial, diga-se, quem não migrar desse pensamento, dessa preocupação de ficar pilotando o computador e for trabalhar com estratégia, muito rapidamente, vai estar fora de jogo, como já está acontecendo. Você pega, por exemplo, designers. Os designers, há algum tempo, estão sofrendo. Quando chegou o Canvas, que hoje em dia todo mundo usa, eu também uso, obviamente, e agora com o Copilot, por exemplo, ou com o ChatGPT, que eu consigo fazer post, consigo gerar imagem, aí eu tenho o DALI, que eu também faço edição de vídeo. Então, e o pessoal que trabalha com isso? Vai ficar fora do mercado? Se não migrar para trabalhar com estratégia de marketing, eu acho que, em curto prazo, de fato, vai ter dificuldade. Sim, você entrou num ponto interessante, aí há realmente as ferramentas que surgiram nos últimos dois anos, e nós estamos falando de dois anos, nós estamos exatamente surfando essa onda. Quando fala surfando a onda, eu acho que a metáfora é totalmente verdadeira. Estamos com a pranchinha lá, ela está aqui. E alguns vão tomar caixote, né? Eu acho que é exatamente essa metáfora. Estamos surfando essa onda, a gente está tendo o privilégio de ver uma grande transformação acontecer, realmente essas ferramentas se popularizaram muito rápido, o chat GPT deu o gatilho de coisas que estavam por aí já, mas talvez mais no submundo, vamos chamar assim, com uma comunidade menor usando, de repente, isso explodiu, veio à tona, e realmente promete promover essas mudanças. Nós, no dia a dia, eu vejo meu pessoal usando, a gente está usando muito isso. Então, o que você está dizendo é, olha, essa mudança tecnológica, ela vem para o bem, vem para ajudar, vai ajudar as empresas a melhorar a qualidade final dos seus produtos, a fazer coisas com mais velocidade, mas fim do dia, alguém tem que pensar bem, alguém tem que construir um pensamento estratégico e talvez, a gente ainda não tem inteligência artificial que construa uma estratégia de marketing para uma empresa, isso não é por agora. fato é, algumas tarefas, sim, então hoje, a gente pode criar, gerar com mais velocidade e qualidade, sim, você hoje resume tarefas que talvez você demorava um dia inteiro para fazer hoje em alguns minutos, e essa percepção do profissional de marketing, sim, aquele que está trabalhando diretamente com essas áreas que você disse, design, tem que migar, o que ele faz então, se você pudesse dar uma dica para alguém, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer, você contou, de algumas profissões aqui, é um analista que está lá, que faz os scripts, que prepara roteiros, que o outro que faz design e tal, que são coisas importantes no marketing, não é? Super. São coisas importantes, são produtos importantes dentro de uma estratégia, o que esses caras têm que fazer, qual é o primeiro passo que ele dá, como que eles fazem? Olha, aí eu vou ser novamente radical, eu acho que a vacina para isso, a solução para isso, é a educação, não há hipótese, não é porque eu estou aqui no IPOG, tenho um curso aqui e sou professor há tanto tempo, fiz uma família de professores, mas não tem hipótese, se a gente não se capacitar e se educar, ah, Lina, mas eu não quero fazer um MBA, um mestrado, é educação, então vai ajudar de outra maneira, vai ler livro, e também não vai buscar educação naquela superfície do online, ah, não, porque no YouTube tem tudo, médio, médio, a gente não sabe quem é que está por trás, qual é a qualidade, e é difícil checar isso, o leigo tem dificuldade também de fazer esse filtro, mas tem que buscar a educação, então, essa migração, de eu ser piloto de ferramenta, que aí eu consigo aprender no YouTube, quer clicar aqui, faça isso, clique não sei aonde vai, então isso a gente consegue, rapidamente dominar no YouTube, eu, por exemplo, eu sabia muito pouco de Excel, eu agora vou dizer que eu sou um cara intermediário em Excel, porque eu vou lá aprendendo fórmula, é YouTube, fórmula tal, ele me dá, eu vou lá e aplico, agora, a gente começar a ter uma capacidade de pensar criticamente, porque esse que é o grande barato, tem tanta coisa diferente, maluquice, coisa interessante, hoje em dia, circulando com tanta força por aí, que eu tenho que ter a capacidade crítica de separar o joio do trigo, para poder pegar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que é correto, do ponto de vista ético, e correto para a empresa, o bom para a empresa, e colocar isso para fora, e eu só vou conseguir desenvolver essa capacidade de raciocínio, estudando, então no caso especificamente de marketing, sim, vamos aprender as ferramentas, porque elas são importantes, vamos saber dominar a tecnologia atual, porque ela é importante, e por acaso aqui no Hipog, a gente tem tudo isso, mas os nossos cursos, isso também eu tenho que agradecer o Hipog, sem nenhum tipo de jabá também, mas tem que agradecer o Hipog, porque sempre houve essa liberdade de, Nino, faz o curso que você acha certo, e o curso que eu achava certo é, vamos ter ferramentas, porque, é claro, isso é o presente, então isso ainda é exigido por agências, etc, etc, mas vamos preparar também o aluno profissional, para que ele desenvolva essa capacidade de pensar, e ir além, senão ele vai ser um piloto de computador, vai ser um digitador de luxo, e não, não é isso que a gente quer, a gente quer profissionais de marketing estratégico, que trabalhem com, hoje é o chat GPT, amanhã vai ser o XPTO, e isso muda muito rápido, eu não posso ficar refém da ferramenta, então eu tenho que desenvolver isso, e focar em estratégia. É, o próprio modelo, assim, que você vê da IA, a gente falou um pouco de IA, de sair de, você ter capacidade de fazer bons prontos, exige um pensamento crítico, o pensamento crítico, acho que talvez seja uma das competências, que mais vão diferenciar esses profissionais, porque para você fazer um bom pronto, para você fazer boas perguntas, você tem que ter um pensamento elaborado, não dá para ter um control C, control V de qualquer lugar. Desculpe interromper, mas você falou uma coisa muito importante, o pessoal está com essa onda aí, de prompt, 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 é importante? Claro que sim, como você colocou, você deve perguntar, só que o grande barato é o seguinte, essas ferramentas, vamos parar para pensar, será que somos nós, meros humanos, que a gente vai ter que se adaptar, para saber falar a linguagem da máquina? Obviamente não, então esses dois anos, que você colocou de mudanças fortes na IA, eles também vieram muito recheados, de você tem que aprender a falar com a IA, e isso sempre me pareceu uma loucura, é claro que a IA vai aprender a te falar, e nisso que ela aprender com a gente, aí vamos cair no que você falou, ou seja, vamos ter acesso às mesmas ferramentas, que vai estar em qualquer lugar, é que nem Office, ninguém coloca no currículo, eu sei o Word, então isso vai ser esquecido rapidamente, não é um problema, entretanto, a maneira como você, qualificado, que estudou, que se preparou, vai comandar o robozinho, é diferente lá de uma pessoa que não se preparou, e ela não vai saber nem se a resposta interessante, é aquela que ela precisa, que ela quer, então o que a gente sempre tenta falar, com os nossos alunos, novamente sem jabá, mas eu sou professor a vida inteira, então não tem como não falar de alunos etc, e falar assim, olha, você tem que aprender o que você precisa, o que é importante para a empresa, como trabalhar estrategicamente, e aí depois que você domina essas competências, aí você comandar o robô X ou o robô Y é mais fácil, então a gente tem que saber justamente, e outra, o robô ele vai devolver para a gente, eu acho que é isso aqui, você fala assim, não, não é isso aí não, corrija isso aqui, isso aqui está errado, então, esse barato vai separar bastante, o joio do trigo no nosso mercado. Não, sem dúvida, e aí há, bom, está evoluindo, acho que é assim, é uma coisa sem volta, obviamente, são ferramentas que vão estar à nossa disposição, temos que ter pensamento crítico, para divulgar as respostas também, eu estava outro dia no show do professor, um dos nossos professores aqui, coordenadores, ele tem um programa que ele faz musical, com os amigos e tal, coisa de diversão, que é um quiz de rock, então eles vão para uma casa de shows aqui, reúnem a galera e tal, come-se e bebe-se, e ele faz esse quiz de rock, o desafio do rock lá, das músicas, e aí uma parte desse desafio é, eles tocam a música lá, e a pessoa tem que adivinhar qual é o título da música e o autor, então essa era uma das coisas, e a outra era uma música que, um outro tipo de pergunta, uma música que tem uma palavra tal, ah, sim, e aí a música rock nacional, que tem uma palavra noite, por exemplo, e aí eu fui no chat de EPT, e falei, vou ganhar esse negócio, eu estava lá de curto de santa, vou ganhar esse concurso aqui, e eu fui lá, deixei um promptezinho prontinho, para me dar uma música do rock no meio, liste pelo menos 30 músicas aqui, com a palavra noite, e aí vinha, o primeiro prompt foi assim, muito rápido, que estava ali na dinâmica, ele listou as músicas, eu olhava assim, parece que essa, não tem, então lista as músicas, e coloca o trecho aqui, da letra, que tem essa palavra, e aí vinha um trecho de letra, que não tinha, um trecho que não tinha a palavra, assim, e eu falei, poxa, mas olha, essa música aqui, que você colocou, não tem a palavra, eu dizia lá, aí ele, não, peraí, desculpa, realmente, então, então, uma coisa simples, né, ali, mas é um processo que vai se aperfeiçoar, obviamente, mas a gente tem que ter uma relação, sim, de pensamento crítico, e tal, estou dando um exemplo aqui, simples, de uma situação que é, desta, boba, sim, mas, pode conduzir até, acho que tem uma discussão ética, rolando até nesse sentido, né, pode conduzir até ações, que vão gerar algum tipo de problema. Super, né, e às vezes o problema é seríssimo, né, o Parlamento Europeu, em março, né, enfim, foi o grupo de países que fez a primeira, o primeiro conjunto de legislação específico de IA, né, e eu, por acaso, eu estava vendo isso recentemente, que tenho pra ter dar uma aula, essa legislação, né, eu falei assim, olha, tem coisa aqui que é muito difícil se controlar, né, porque tem essa dificuldade, de como é que, mesmo eventualmente órgãos reguladores, né, a própria sociedade civil vai regular isso, é muito, são muitos atores envolvidos, e evolui muito a questão da artificial intelligence, então, eu acho que um outro ponto, que a gente também não pode dissociar de marketing, é a gente trabalhar com ética, tem que trabalhar com muita responsabilidade, porque o marketing, ele causa impactos, muito severos na sociedade, nas pessoas, e podem ser impactos super positivos, e podem ser impactos também negativos, né, você tem um caso, por exemplo, de, é um caso que, poderia ser cômico se não fosse trágico, a gente tem aquelas bebidas alcoólicas, com garrafas, né, aquela embalagem maravilhosa, né, tem muita gente que inclusive coleciona, né, algumas garrafas de bebida alcoólica, e aí a gente manda a casa dessas garrafinhas, um garotinho, de 5 anos de idade, na França, né, pegou lá a garrafinha, que achou bonitinha, e levou pra escolinha, professor lá desatento, quando foi olhar, crianças, já, bebendo aquilo, e teve criança como alcoólico, de 5 anos de idade, né, aí o professor falava assim, olha, é uma pena, né, que essas embalagens de bebida alcoólica, elas sejam tão apelativas, pra crianças, então você vê que, às vezes, coisas que ninguém imaginava, obviamente, o designer que pensou aquela garrafa, ele jamais imaginaria que uma criança, ia achar linda, ia pegar e levar pra escola, obviamente, a gente tem que ter muito cuidado pra poder trabalhar, né, e particularmente quando a gente trabalha com certas questões como educação, como inteligência artificial, né, que vai, às vezes, orientar pessoas que podem não ter o discernimento pra separar a joia do trigo, se a música tem noite ou não, né, então tem que ter uma cabeça muito boa pra poder trabalhar com marketing nas organizações hoje em dia. Legal. Eu tava aqui, recentemente, você falou uma coisa, uma frase agora há pouco, sobre, pô, as ferramentas estão aí, daí há pouco, assim, todo mundo vai usar da mesma forma, daí há pouco tá tudo igualzinho, né, você falou alguma coisa sobre isso, né, eu li um recente artigo agora, sobre, onde, falando sobre marketing dos influencers, né, que foi uma, um grande movimento que aconteceu, né, com a chegada do digital, e aí, especialmente com redes como o Instagram, e o próprio depois, veio o TikTok aí, com outra pegada, mas o Instagram e o Facebook, né, trouxe muito esse lance do marketing de influência, porque, é, acho que tem duas coisas que eu queria falar com você, a primeira é, no artigo, ele tava, os influencers dizendo que tá ficando mais difícil, né, que talvez aquele, o tempo das vacas gordas acabaram, porque, primeiro, tem muita gente tentando fazer isso daí, né, tá cada vez mais difícil gerar conteúdo original, autêntico, porque o consumidor detecta que é o, que é publicidade, que é propaganda, que é a pessoa tentando vender, ele tá fugindo disso, que é perda de tempo, ele quer ver alguma coisa que vai entreter ele, ou vai informar ele, eu acho que é isso que rola na relação hoje, do consumo desse tipo de informação, vai te informar, vai te entreter, que eu penso que é essas duas coisas, eu vejo isso por mim, pelos meus filhos e tal, eu tô sempre buscando me informar, eventualmente também, tô buscando me entreter, merece também, no fim do dia, é mais ou menos isso, e ali no artigo, os influencers estavam dizendo isso, eram vários, né, fazendo comentários, eram jornalistas tentando pegar um pouco de tempo, olha, realmente mudou, tá difícil, cada vez mais, é difícil você ser original, né, ou seja, não copiar outros, não ficar repetindo, ser mais do mesmo, né, e pra você continuar vivendo, tido, né, com raríssimas exceções, são personalidades, que talvez hoje são muito reconhecidas, né, a maior parte, são uma pirâmide muito assim, né, muito, muito, então a maior parte, tá, vive realmente, um dinâmica, de, é, conquistar ali, o seu cliente, são, não é uma, eu diria, os ganhos não são tão grandes assim, né, então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o marketing influencer, porque é uma coisa que apareceu no início ali, né, houve realmente um boom, muita gente fazendo, as empresas buscando, buscando se associar, usar, tem vários conhecidos que ficaram famosos, né, muitos deles, me fala um pouco sobre isso, tá mudando, vai, vamos continuar a ter o marketing influencer, ou isso já passou, é uma onda, é uma moda, igual, sei lá, eu vejo o TikTok, é dancinha no TikTok, é um outro jeito de fazer ali, é uma onda, a gente vive nessas ondas de moda, vamos falar um pouco sobre isso. Olha, isso é muito interessante, porque marketing de influência, por acaso, é até uma disciplina que eu dou cá no IPOG, mas não no meu curso, a gente tem MBA de neuromarketing, que é top, 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 com a Carla Menezes, que é uma das, eu acho que em língua portuguesa, deve ser assim, uma das principais assumidades no mundo de neuromarketing, né, fica lá em Portugal, tem por acaso, a gente se conheceu lá, parceira do Cotter, tem livro junto com o Cotter, não quer dizer, ela é brutal, e lá no curso dela, você fala sobre marketing de influência, marketing de influência também, sempre existiu, né, depois a gente pode até falar dessa história, tem casos antiquíssimos, de influenciador, né, olha, existe um caso muito interessante, lá na corte portuguesa, isso foi buscar em artigo de história, né, que eu adoro esse tipo de coisa, na corte portuguesa, mais ou menos em 1500, 1600, havia uma mulher, uma nobre, né, uma lá de sangue azul, lá da nobreza portuguesa, que ela tinha uns gostos, né, completamente excêntricos, exóticos, por exemplo, ela gostava de ter lá girafa no jardim dela, né, ela tinha lá crânio de macaco, que era usado para poder, como um cálice para poder beber, coisa de malucona assim, só que ela era muito influente na corte, então os comerciantes percebiam que, opa, se eu trouxer alguma coisa, e essa malucona aí que ia comprar um monte de coisa diferente, ela comprar de mim, as outras lá duquesas e condesas, né, rapidamente vão também querer comprar, então percebia que havia essa influência de outros, né, então isso aqui é um dos casos diversos que a gente observa, então não é tão recente assim, remonta, mas muito, 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 né, esse processo de alguém, que por qualquer posição de força, de reputação, de influência política, seja lá o que fosse, influenciava outros, entretanto, aí claro, isso vai no marketing há bastante tempo, então antes de influência digital, eles usavam lá artista, então era Ivete Zagallo fazendo comercial na televisão, coisa similar, né, o dentista como influencer falando, eu uso a pasta tal, né, aquela coisa toda, e com a internet isso disseminou bastante, ocorre que, é, existe uma diferença entre quem é influenciador, e quem tem muito seguidor, né, uma coisa não necessariamente é outra, né, existe uma percepção, é, eu acho equivocada, que tem um monte de seguidor, é influencer, né, e aí pode ter vários motivos, ele pode ter muito seguidor, porque ele comprou seguidores, ou então porque ele fala coisas altas, né, fala coisas grotescas, então tem muita gente seguindo, mas por um motivo muito negativo, ou então é um piadista, que de repente não cabe na questão de uma marca, de todo modo, sim, é importante para a marca, né, para as empresas, contar com pessoas que possam propagar, que possam divulgar, influenciar outros, né, o marketing é muito isso, né, eu estou aqui com você, eu vou querer de alguma maneira te influenciar, te seduzir, para que você, por exemplo, venha fazer o meu curso, então isso é o marketing, né, isso é a parte do jogo, só que como que a gente faz isso, quem faz isso, e aí quando virou esse mundo de qualquer um, que tem muita gente seguindo a influência, você bagunça, você bagunça, porque tem lá, influência norte-americano, por exemplo, que dizia, que ele ficou lá fortão, lá um cara todo bombadão, aquela coisa toda, e se dizendo saudável, que ele tem aquela vida toda, porque ele come carne crua, né, chama Liver King, né, o rei do fígado, e aí ele pegava fígado de animal, cru, e comia no vídeo, ah, aquela coisa groteira, não faça isso em casa, né, e fazia isso, o que aconteceu? Adolescente, começa a repetir esse troço, aí morre, pega a doença, né, então, a gente tem que realmente separar, quando as marcas vão trabalhar com influências, que é muito importante, porque tem uma força brutal, como você falava, é uma pessoa, uma outra pessoa, falando comigo e me influenciou, você tem um peso tremendo, mas na hora de escolher, eu tenho que saber, eu vou escolher quem, tem que procurar quem é esse fulano, né, você vê que volta e meia, né, nossa, que desgraça, mas volta e meia, tem gente que é presa, né, Deus nos livre, tem uma pessoa que faz assédio moral, assédio sexual, o outro ele faz treta com bitcoin, né, e aí você fala assim, gente, como é que uma empresa, né, como a fulana, uma multinacional, foi se envolver com isso, é aquilo, eu tenho que saber quem são os influencers, então, influencer é importante, os influencers digitais, realmente tem muita relevância, mas quem que eu vou utilizar, eu tenho que me juntar com pessoas, que tem realmente a fit com a minha marca, né, eu não posso, por exemplo, contratar alguém, se eu sou uma marca que acredita, que eu tenho que ter a diversidade, na sociedade, na minha empresa, e contratar alguém, que no meu podcast ele é todo bonitinho, mas do outro ele, por exemplo, ele faz qualquer implicância com uma mulher, uma pessoa preta, ou qualquer outra minoria social, legal, então, essa reflexão é muito importante, temos que ter, mas quem é que vai ser, tem que ser estratégico, com calma e com muita reflexão. Legal, entendi, bom, bacana, eu estava, você estava falando aqui, dessa evolução do marketing, né, saindo de massa, para um marketing personalizado, perfeito, eu acho que hoje, além das gerações terem mudado, o profissional de marketing, tem que preocupar, né, muitas vezes, de comunicar com públicos, que às vezes, são gerações diferentes, tem percepções do mundo diferentes, tem desejos, aspirações completamente diferentes, para você pegar extremos de gerações, e tudo, e às vezes, uma marca tem que conversar com vários dessas gerações, né, então, e o marketing hoje saiu, pode ver, do e-commerce, né, a gente começou a perceber, então, que as marcas começaram a ter essa condição, né, de personalizar o marketing, como é que o profissional de marketing hoje, tem que lidar, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, com essa realidade, hoje você pode, e se você ignorar isso, você está deixando, está perdendo espaço, né, você pode falar, com aquele consumidor, conhecendo mais o comportamento dele, então, na medida em que ele navega, na medida em que ele, né, curte, na medida em que você conhece um pouco do histórico dele, ali, de compra, ou de visitação, você sabe talvez o que apresentar melhor para ele, converter vendas, e as ferramentas permitem você fazer isso hoje, a gente sai do marketing que é de massa, para um marketing personalizado, fala um pouco mais sobre isso, essa é a realidade das empresas, como é que os profissionais têm que olhar para isso, vamos seguir desse jeito? É, ô, Rona, eu gosto muito, né, quando, quando essas, algumas novidades ou tendências vão bombando muito, no mundo dos negócios, eu gosto muito de tentar, né, eu sou muito nerd, né, então eu vou lá estudar mais a fundo, tem uma coisa interessante, você falava da sua mãe, de trabalho artesanal, se você for lá atrás, há séculos atrás, você queria, por exemplo, um sapato, você, num artesão, não tinha produção industrial de sapato, num artesão, que montava lá o sapato, exatamente lá para você, que é diferente para a Maria, e para o João, e depois a gente foi tendo uma evolução, obviamente, nisso, ficou tudo muito aquela coisa de massa, como você colocou, e agora, que interessante, de retomando, essa questão de uma pressão, nas organizações, para o personalizar, a personalização, ela vai ser cada vez mais demandada, né, tem um professor lá no Reino Unido, que ele fala que, as pessoas são mestres do, do próprio universo, né, eu sou mestre do meu universo, então eu quero tudo para mim, uma coisa muito egocêntrica, então, os consumidores, eles querem coisa personalizada, eles querem uma camisa que só ele tem, né, ele quer lá uma canequinha que é feita para ele, né, então tudo isso, ele quer um atendimento especializado, ele quer ser tratado como um indivíduo lá, só que ele também quer pagar menos, ele quer pagar barato, e esse, essa balança é muito, a gente não chegou lá ainda, né, como é que eu consigo personalizar, e conseguir fazer um preço acessível, mesmo antes desse boom de internet, a Nike, por exemplo, tinha um site chamado, já tinha site, mas não tinha ainda, né, tinha e-commerce, mas não tinha redes sociais, Nike ID, né, tipo identidade Nike, você podia customizar o seu tênis todo, eu quero que a sola seja de uma cor, o cadarço de outro e tal, tudo, e era um pouquinho mais caro, né, eu perguntei, por exemplo, para a Toyota, a Toyota foi meu cliente, né, quando a gente trabalhou com a Toyota, eu falei assim, vem cá, só por curiosidade, é possível, vamos supor que dinheiro não fosse um problema, é possível eu entrar no site, e eu falar, não, eu quero o meu carro rosa, não, não é possível, hoje em dia a gente não tem capacidade de, está tudo programado, e tem um pouco disso, a gente está vivenciando um momento que é, personalização, cada vez mais exigida, e algumas marcas tentam fazer isso, só que a personalização, ela costuma ter um custo, e para muitos tipos de produtos, serviços, talvez alguns, tem serviços que são super customizados, como por exemplo, consultoria, mas alguns tipos de produtos, ainda é impossível, impossível, inviável, eu personalizar, então esse equilíbrio, eu acho que ainda não foi alcançado, mas vamos chegar lá. Mas eu estava pensando, sim, o produto personalizado, eu acho que sim, eu vi já várias experiências, que é complexo, especialmente na produção, eu estava mais pensando, na parte da própria oferta, de promoção, da promover, eu conheço o Nino, hoje eu tenho condição, de coletar muito mais dados, sobre a vida do Nino, o comportamento do Nino, seja no meu site, ou seja nas redes sociais, esses dados estão por aí, é uma polêmica ainda, a gente está entendendo aí, os governos, as sociedades estão se manifestando, os governos estão levantando, enfim, trazendo à tona, esse problema ético, de como as empresas estão tendo acesso à informação, ontem saiu aqui no Valor, notícias sobre o governo brasileiro, processando aí, WhatsApp 1.7 bi, por conta de estar manipulando, de forma inadequada, dados dos seus consumidores, sem informar, então, estamos vivendo uma polêmica grande, mas fim do dia, essas empresas têm feito isso, há muitos anos, capturam esses dados, e oferecem, claro, via um sistema onde há o ganho para ela também, para os profissionais, a oportunidade de ofertar para o Nino, uma coisa diferente, do que ofertar para a Jennifer, ou para o Bruno aqui, um produto, então, não vou ofertar para o Nino, um produto que não tem nada a ver com o gosto dele e tal, estou falando mais nesse sentido, então, a gente vive um momento hoje, que o próprio consumidor, ele percebe-se, eu vejo naturalmente, as empresas conversando comigo, e me entregando ofertas, anúncios que, que falam com os meus, em geral, com o meu histórico de vida. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante, porque, essa personalização, é como você colocou, então, segmentar clientes, sempre foi algo de marketing, só que a gente nunca teve uma capacidade de segmentação, tão brutal como a gente tem hoje, tanto que a Amazon, ela conhece tanto da gente, por conta da nossa navegação, por conta do que ela coleta, coleta lá na Alexa, e depois cruza essas informações nossas com outros similares, quando a gente entra na Amazon, a gente tem ali uma página, que é ideal, que esse dinheiro não fosse um problema, você comprava tudo da Amazon, e a sua Amazon é diferente da minha Amazon, então, isso de fato tem acontecido cada vez mais, e é algo que, eu acho que é muito positivo, para os dois lados, porque é irritante, a gente receber informação, ser bombardeado por publicidade, por comunicação, de coisas que a gente não gosta, foi o que você falou, a gente recebeu lá um e-mail marketing, falando assim, olha, a sua vez, de fazer aqui uma, as unhas de gel, eu falei assim, gente, nenhum problema homem usar unha de gel, mas eu, Nino, não uso, então, eu não deveria ser, massacrado com esse tipo de oferta, só que, com a combinação dos algoritmos, dos diferentes plataformas, porque como você colocou lá, por exemplo, no Facebook, que vai te perseguindo lá no Instagram, e no WhatsApp, é uma empresa, a meta, e depois você tem lá o Google, então, esses grandes grupos, a quantidade de informação que eles têm sobre a gente, e aí o barato é o seguinte, olha, você tem desde uma parte que o mundo inteiro sabe, o que eu falo lá no Facebook, o que eu falo no Instagram, todo mundo sabe isso, você vai lá, quando está no meu Facebook, está vendo, só que no WhatsApp, já tem uma vida um pouco mais particular, né, aí lá o fulano fala com a amante, o outro marca lá, de comprar uma coisa escondida lá da esposa, então, a gente faz coisas mais privadas, só que a meta tem tudo isso, então, ela junta lá, quem é o Nino, lá para o mundo, e quem é o Nino, lá no segredo que ele conta só no WhatsApp, né, lá nos grupos que ele participa e tal, aí eu falo o seguinte, olha, se as marcas usarem isso, apenas, para fazer te gastar mais dinheiro, está ótimo, só que como você colocou, tem marcas que estão influenciando mais profundamente as pessoas e a sociedade, então, eu acho, é, 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 um grande desafio para as empresas, é, é, cada vez mais vai ser aproveitar o máximo que a tecnologia ou marketing podem nos dar, para entregar cada vez coisas melhores, a melhores preços, de maneira mais rápida, e também ela própria, lucrar mais, porque é óbvio que isso é importante, e entretanto, fazer tudo isso com ética, com responsabilidade, com privacidade, não chegamos lá ainda, não chegamos lá, como você colocou, está um assunto muito quente, e começamos agora a pensar em como regulamentar, em como legislar, e é um papo que eu acho que vai ser longo, e vamos ter aí diversos problemas pelo caminho, mas sim, não tem como fugir dessa, porque a gente consegue hoje falar, Ronan, você que conversou com o Nino há pouco tempo, olha só o que eu tenho aqui para você, que sei lá, é, é a camisa de futebol do clube do Nino, né, porque ele vai percebendo isso, nosso telemóvel, nosso telefone, ele está escutando a gente, né, mesmo se ele grava, ele percebe lá o que a gente vê, a navegação toda, então vamos torcer para que isso seja usado, só para a gente poder gastar mais dinheiro, não para coisas negativas, sim, aí eu vejo, você falou o telemóvel, porque eu estou, eu estou trazendo a tona aqui, que você é um cara mundial, você está rodando o mundo inteiro, o telemóvel deve ser em Portugal, só quem você quer dizer, perdão, mas eu já quero puxar isso, você viaja o mundo inteiro, atende cliente em não sei quantos países, eu ia te perguntar assim, para um profissional de marketing, na Europa, Estados Unidos, Brasil, onde você tem ido por aí, é diferente a atuação desse cara, hoje a gente pode dizer, que marketing é marketing no mundo inteiro, todo mundo está fazendo a mesma coisa, o que você está fazendo de diferente nesses países, fala um pouco para a nossa audiência, o que você tem observado, em termos de mundo, quais são as principais diferenças, ou não tem, o profissional de marketing, que é profissional de marketing aqui, ele vai se dar muito bem na Europa, nos Estados Unidos, ou muda os conceitos? é, por um lado, as técnicas, os estudos, são basicamente os mesmos, então, a gente aqui, no Brasil, nos nossos cursos, estuda os principais autores, dependendo de onde forem, entretanto, a configuração cultural, de diferentes mercados, impacta muito, em como o marketing é feito, e isso tem diferenças brutais, uma maneira, por exemplo, mais agressiva de vendas, que os norte-americanos fazem, aquela coisa de compre, 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 isso no Brasil, às vezes, não soa bem, e algumas culturas da Europa, isso é completamente abominável, certo ou errado, não tem certo ou errado, são culturas diferentes, só que tem uma coisa que é muito legal, o Brasil, em marketing, é muito bom, é muito bom, marketing, publicidade, vendas, então, somos profissionais, em várias praças, muito valorizadas, às vezes, até de causar problema, eu lembro, quando eu cheguei em Portugal, por um lado, eu fui abraçado por algumas pessoas, por outro, assim, porque lá vem um cara que vai arrebentar com a gente aqui, cara, e não por ser eu, o Nino, porque eles sabem que brasileiros são bons profissionais, então, eu acho que a gente que está cá no Brasil, por conta de ter um mercado, porque é aquela coisa, o Brasil é um mercado importantíssimo, por si só, e talvez um hub na América Latina, então, por conta desse movimento, que existe no mercado em geral brasileiro, você tem grandes empresas vindo para cá, porque elas querem trabalhar aqui, negociar aqui, e essas grandes empresas têm que ser bem assessoradas, então, tem grandes agências, tem grandes profissionais, ali, eles precisam ser bem educados, então, tem bons cursos, então, é um ciclo, né, virtuoso, muito interessante, que leva o nosso mercado para cima, os brasileiros são premiados lá fora, tem cases internacionais, então, eu acho que a gente, cá no Brasil, ganha uma experiência, né, cara, no campo de batalha, né, nós somos trabalhadores, né, você vê que a gente está aqui, né, viemos para cá com o sol nascendo, né, então, aqui empolgadaça aquela coisa toda, então, isso é uma coisa muito da gente, quando a gente vai para algum outro país, a gente causa um impacto muito positivo, então, isso acho que é uma grande oportunidade para os brasileiros, inclusive, eu comento com meus alunos, né, do Ipog, até porque a gente trabalha muito remotamente hoje, a gente fala assim, gente, sai do Brasil, né, quer dizer, sai apenas do Brasil, e vamos começar a procurar coisa fora, a gente tem alunos do Ipog, lá nas nossas turmas do Ipog, né, está falando com a Tainara hoje, porque ela por acaso é de Goiânia, está lá nos Estados Unidos, tem mais de um em Portugal, temos na Espanha, temos na França, temos um aluno que a gente já teve cá, que fica no Japão, né, tudo remoto, né, então, a gente está realmente se espalhando, porque o brasileiro, ele é muito bom nessa área, e a gente tem como conquistar mais mercados, e a diferença é, a gente saber lidar com a cultura local, mas a preparação de marketing, conceitual e prática, a gente tem muito bem aqui no Brasil, e nos nossos cursos, obviamente, melhor do que em qualquer outro lugar. Legal, Nino, bom, vamos saber que o brasileiro está fazendo a diferença aí, e que a gente é bom de venda. Muito bom. Nino, tem livro novo, livro novo aqui, mais marketing menos guru, novo livro aqui, do Nino Carvalho, é o seu segundo livro, queria que você falasse um pouquinho, gostei do tema, do título aqui, é bem reflexivo, mais marketing menos guru, por que do título aqui, o que as pessoas vão encontrar nessa nova edição aqui. Eu, nas minhas aulas, já há tanto tempo aqui no Ipog, por exemplo, dando aula, dando palestra, eu trago, como eu até fiz um pouco aqui, esses aspectos históricos, alguma visão crítica, e trago muito o que eu chamo de verdades, mitos e curiosidades do marketing, que é uma área riquíssima, importantíssima para a sociedade, para os negócios. É engraçado que quando eu levei essa temática, lá para o meu doutoramento, não teve muito interesse, o pessoal não deu muita bola não, foi muito frustrante isso, só que nas aulas os alunos adoram, e eles veem como é que isso é importante, impacta no dia a dia deles, eu falei assim, o cara quer saber, eu quero fazer um livro sobre isso. Então, é um livro que são 30 capítulos, muito curtinhos, mas certamente não rasos, ele é extremamente bem embasado, cientificamente, o livro, mas leve, é uma leitura que tem um aluno meu que já comprou lá no lançamento, e leu no voo de volta para casa, muito levezinho, e ele traz uma espécie de, eu diria que é uma mistura de um alerta, uma inspiração, e uma... a gente conseguir sair um pouco daquela caverna, que a gente fica ali achando que o marketing é só aquilo, o que a gente vê na superfície, lá o que essa guruzada fala, a guruzada é um monte de gente que não estudou, mal trabalha com marketing, fica falando lá que você consegue emagrecer comendo pizza e fica rico sem sair de casa, eu não consigo, eu falo assim, eu acho que para a gente poder ter qualquer tipo de sucesso, a gente tem que ralar, estudar muito e trabalhar muito, eu adoraria que fosse, pudesse emagrecer comendo pizza, tem até uma coisa agora que chama eletrochoque, que você coloca uma roupinha ficando num choque para poder ficar forte, eu adoraria que isso aí fosse funcionar, por enquanto não existe, então eu acho que o livro, acima de tudo, é um alerta, para que quem trabalha com marketing enxergue o verdadeiro marketing, muito além dessa superfície, dessas falácias e equívocos que é proliferado, que todo mundo consegue ficar rico, ganhar dinheiro, e tudo é muito fácil, ao menos na minha vida, as pessoas que eu admiro, e pelo pouco que eu conheço da sua carreira, você não tem nada de vida fácil, pelo contrário, a gente rala muito, então eu acho que é um pouco por aí, e a gente explora várias coisas da história do marketing, várias quebra curiosidades, quebra mitos, traz curiosidade, você vê, por exemplo, que a gente trabalha muito, acaba lançando uma polêmica, vai ser um problema tremendo esse troço aqui agora, mas se trabalha muito, por exemplo, com as personas, tem profissional de marketing que não sabe trabalhar se não for baseado em persona, e aí eu vendo aquele troço, eu falei assim, isso aí me parece um pouco estranho, vou me aprofundar nisso, você tem ideia, cara, as personas, foram criadas na década de 80, por um informático, esse informático foi fazer um software, que é como se fosse o Google Drive, que eu sou lá o administrador do meu drive, aí eu convido você para ser editor, eu convido lá o João para poder, você tem hierarquia de usuários, basicamente isso, o cara ia criar um software desse, e aí ele não estava conseguindo se comunicar com o cliente, imagina, um informático, fazendo um software para um cliente, na década de 80, e aí ele falou assim, cara, como é que eu vou explicar para os caras, que tem um tipo de usuário que é o editor, tem outro que é lá o autor, tem outro que é o que aprova, aí ele começou a fazer o seguinte, vamos fazer assim, você tem o Ronan, o Ronan é um camarada, que ele chega no escritório, tem que aprovar um monte de viagem aqui de chefe, aí ele entra lá, aprova tudo rápido, porque ele quer tomar o cafezinho, ele contou uma história, para poder ficar uma narrativa interessante, didática, lá para o cliente conseguir compreender, deu certo, foi bacana, aí pronto, ele escreveu esse troço lá no livro, também já na década de 90, falando que o livro é basicamente, a tradução seria, os loucos estão tocando, estão liderando o asilo, e contou lá, um cara divertido, um cara gente boa e tal, e aí pronto, aí alguém da gente de publicidade, que eu acho que historicamente também causou muito mal ao marketing, porque se apropriam de pedaços de coisa, aí embalam muito bem, e vendem caro, então o cara de publicidade, pegou aquele, então a persona, isso aí, pode ser uma coisa interessante, uma historinha legal, embalou aquilo, começou a jogar, uma agência grande, com clientes grandes, disseminou, a ponte de só trabalhar com isso hoje em dia, aí em 2020, o criador das personas, o Alan Cooper, ele falou assim, gente, eu acho uma maluquice isso, porque quando eu criei persona, foi uma coisa completamente diferente, eu não imaginava que publicidade, que marketing fosse fazer isso, isso é uma loucura completa, e eu não satisfeito, eu fui ver pesquisa científica, sobre as personas, e as personas, você tem gente tentando testar cientificamente, e as recomendações do cara são assim, olha, na dúvida, é melhor não usar a persona, o outro fala, olha, as personas, elas não representam, nos testes que a gente fez, a gente não dá para dizer, nem que a persona representa, uma pessoa, de um segmento da empresa, uma, quanto mais um segmento como um todo, então é um pouco disso, o livro traz mitos, traz polêmicas, e provoca, e não para você acreditar em mim, pode continuar usando persona, mas eu acho que é importante, oferecer um outro lado, faz o que você vê lá de marketing, pratica, vê o outro lado, se aprofunda isso tudo, e depois pronto, segue o caminho que você achar que é relevante. E que alternativa, agora eu fiquei curioso, sobre as personas, todas, então quando não se usa personas, que alternativas estão na mesa? Olha, são coisas que a gente já há muito tempo, só que as pessoas, por não estudar marketing, não conhecem, e persona é aquela coisa, emagrecer comendo pizza, é facilzinho, é divertido, a gente coloca lá que a Maria gosta de futebol, gosta de beber chopp, tá pronto, segmentação, alvo, posicionamento, estratégia de marketing, são esses três pilares, sabe, eu tenho que segmentar muito bem, definir meus segmentos alvo, e me posicionar para cada segmento. Quando eu for, isso é a parte estratégica, ir para a parte tática, que são os peixes que a gente começou com a nossa conversa, então eu falo assim, tá bom, então para cada segmento, como é que eu vou trabalhar produto, preço e tal, a parte tática, eu tenho o P de comunicação, que é o P de promoção, que eu vi que é o P de comunicação. Na hora da comunicação, aí sim, eu vou me comunicar com o meu público-alvo, então esse público-alvo, ele normalmente é muito similar, ou até igual aos segmentos que eu vou trabalhar, mas nem sempre, então a comunicação trabalha com o público-alvo, só que o público-alvo é uma coisa que dá trabalho, eu tenho que pensar, eu tenho que me estruturar, e a persona é divertido, então eu acho que esse tipo de coisa, sabe, de vamos lá no fácil, mas não precisa, o marketing já tem solução para isso. Agora sim, tem um parênteses que é interessante, se de fato, o Ronan me chama aqui, lindo, vamos explicar aqui o que a gente conversou, vamos explicar aqui para um grupo da terceira idade, que pode ter um trabalho voluntário para educar esse público, que não percebe, nem usa computador, aí talvez a gente criar essa história de ter uma persona, uma coisa didática, lúdica, para poder explicar, como eu gosto de brincar lá para o Homer Simpson, Homer Simpson é alguém que é ignorante naquele assunto, que desconhece, que não tem acesso àquilo, aí pode ser algo útil, porque conta uma historinha lúdica para poder ensinar, mas para trabalhar seriamente, estrategicamente com o marketing, puja das pessoas. Legal, Nino, ótimas dicas, entendi aqui o tema, a temática aqui do livro, vai ser bem legal, está aí mais uma vez para vocês, mais marketing, menos guru, uma boa oportunidade para você aprofundar, em temas interessantes, controversas e polêmicas aqui do marketing, muito legal, além de livro novo, tem curso novo também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre agora, como coordenador de curso de marketing aqui no IBOG, falasse para a nossa audiência um pouquinho sobre os cursos que você coordena, o que os nossos interessados, pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, e que se interessam com o marketing, querem aprofundar, e ter contato aí com você e com os outros professores que estão nas disciplinas do curso que você coordena, o que eles podem encontrar, fala um pouquinho do curso novo que está vindo por aí, que a gente já está lançando, fala um pouquinho para o nosso pessoal. Novamente, o IBOG, o interessante é que o IBOG dá essa liberdade para o coordenador, eu já coordeno o curso já há muitos anos em vários lugares, só que o IBOG, falou assim, Nino, monta o curso, que é o curso de marketing, que é necessário hoje no mercado. Então, a gente trouxe o MBA em marketing, dois pontos, estratégia, digital, e inteligência artificial. Esses três pilares não tem como eu trabalhar marketing hoje em dia sem pensar nesses três pilares. E eles não são separados. Isso é um conjunto que vai te dar força para poder trabalhar com marketing. E tem mais uma coisa interessante aí. O nosso grupo de professores, é um grupo internacional e altíssimamente qualificado. Por exemplo, a gente tem o Tiago Muniz, que é um professor nosso, que deve ser a referência em growth, em performance, hoje em dia no Brasil, representando lá um grande grupo norte-americano da Receita Previsível. A gente tem a Carla Menezes, como eu falava, também coordenadora aqui do IBOG, de curso de MBA, parceira do Kotler. Temos a Carla Pacelli, que já foi minha aluna, trabalhou comigo, que é a rede de marketing da Amazon, na Europa. A gente traz palestrantes que trabalham no LinkedIn, na Meta, no Google, são as principais pessoas do mercado. Então, a gente puxa para cima, a gente nivela para cima, para que o nosso aluno aqui do IBOG, ele saia dessa mesmice, dessa superfície, eleve o seu jogo, eleve o seu marketing, e passe a ser disputado pelo mercado, por trabalhar com pensamento estratégico, com análise crítica, e olhando para frente, independentemente de qual é a ferramenta da moda. Então, eu acho que esse que é o grande barato, é um curso que faz sempre sucesso, ele é impecável, Ronan, ele não tem uma reclamação, os nossos cursos aqui, historicamente, e com essa mudança agora, eu se estivesse começando na área agora, depois de ter feito a nossa graduação, eu faria um curso com essa pegada, um curso que vai me provocar, vai me estimular intelectualmente, trabalhar com marketing, me posicionar, para que eu não fique competindo com o robô, e nem competindo lá com aqueles asseclas de guru, que é mais do mesmo, como falam lá os filósofos, lá do Pink Floyd, another brick in the wall, tudo tijolinho igual. Então, acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, e claro, obrigado pelo IBOG, por dar essa liberdade, porque é um curso ousado, é um curso ousado, é um curso que foge do comum, daquela coisa de ferramenta, ferramenta, ferramenta não, ferramenta que é secundário, você vai aprender, mas você vai aprender pensando, então essa questão que eu acho que é o grande barato, e aí claro, além do meu trabalho, e do André Judim também está junto comigo, a gente tem um grupo de professores fenomenal, internacional, todos eles conhecidos, bem basados tecnicamente, com background acadêmico, então a gente está juntando tudo de bom e do melhor, e trazendo para o novo curso. Legal Nino, então, você que está conectado aqui, quer mais informações, procura aqui no nosso site, redes sociais, está tudo aqui, você pode acompanhar aí, mais informações, o nosso pessoal aqui, vai ter o prazer de atender você, te orientar, na construção da sua jornada profissional, nas nossas formações aqui, e sempre lembrando que, nós trazemos pessoas do mercado, e você vai ter muita ferramenta, para poder aplicar, de forma quase que imediata, o conhecimento que você adquire aqui, no seu trabalho, isso é um dos pontos fortes aqui, da formação no IPOG. Muito bem Nino, estamos chegando aqui no final, do nosso encontro, do nosso IPOGcast, parabenizar mais uma vez, vou ler o livro, para a gente seguir trocando ideia, quem sabe fazer um próximo episódio, já falando de algumas falácias aqui, parabéns pelo livro, e queria que você deixasse seus recados finais aqui, para quem está nos assistindo, os profissionais de marketing, pessoas, empresas que estão, enfim, interessadas nesse tema, tão rico, pensar em uma hora, para falar de marketing, é tão pouco, é um assunto tão vasto, mas obrigado pelas contribuições, que você deu aqui, queria que você deixasse um recado final, para o nosso... Olha, Ronaldo, eu na verdade, o recado final é agradecer, agradecer não só aqui pelo convite, foi um podcast muito leve, muito gostoso, você me deixou muito à vontade, mas agradecer também ao IPOG, como já falei várias vezes, e eu já trabalhei, gente, com tanta marca legal, tanta marca famosa, internacional, premiada, etc, etc, que é muito genuíno, falar aqui do IPOG, eu faço isso com muito orgulho, eu sou um divulgador, depois você vai ver a mochila que eu tenho do IPOG, a mochila, que já rodou o mundo inteiro, e ela está tão velhinha, que a minha esposa falou assim, pelo amor de Deus, você vai viajar por aí com a mochila, você vai fazer essa mochila, Jennifer, cuida disso, né, então, olha, então o recado aqui, eu acho que é isso, assim, quem quiser entrar nessa área de marketing, é de se aperfeiçoar, é combinar a prática com os estudos e com o raciocínio, eu acho que o grande barato é esse, e o IPOG, pessoal, é o lugar que você vai ficar à vontade, né, eu acho que o formato que a gente pensa, aquele intensivo do final de semana, é uma delícia, né, é uma delícia, você vai, você se dedica, foca, trabalha, e aí depois você está tranquilo, um mês depois você volta, então, eu acho que é só coisa boa, vai parecer muito jabá, vai parecer que a gente está aqui combinando coisa, mas não é, porque genuinamente eu tenho, você vê que tem essa emoção aí colocada no IPOG e com o marketing também, então, olha, estou felicíssimo, muito obrigado uma vez mais. Obrigado, Nino, veio de longe para a gente ter esse papo aqui, te agradeço muito, espero conseguir trocando aí, dessa com você, a gente poder falar não só do livro, mas também muito mais desse assunto, que muito me interessa, e a você que nos acompanhou aqui nesse episódio número 10, do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, muito obrigado, siga a gente aí, curta, dá like, comente, compartilhe, quem sabe tem alguém aí do seu círculo social aí, interessado também nesse assunto, aproveita para poder criar aí uma conexão, tá bom? Espero você no próximo episódio, a gente se vê por aí, até mais. Tchau,